E a gente conversa agora com o Douglas Brose, ele que conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos, que foram disputados, terminaram recentemente em Santiago, no Chile. E essa é uma medalha pra lá de especial pro Douglas, porque marca o encerramento de uma carreira vitoriosa. Foram três décadas, trinta anos no Karatê, é isso, Douglas? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Giro Total. Boa tarde, boa tarde aí aos ouvintes do Giro Total. Um prazer poder falar um pouco mais aí da minha modalidade e da minha carreira, que agora chega aí na sua reta final, né? Chegou na sua reta final com alguns títulos e dentro deles esse último agora nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago. Conta pra gente como é que foi essa última conquista tua, como foi estar nesse Pan-Americano em Santiago? Você já tinha tomado a decisão de que seria a tua última competição, como foi controlar a ansiedade? Conta um pouquinho pra gente. Bom, os Jogos Pan-Americanos sempre foram uma competição muito importante, especificamente pra nossa modalidade, né? Pro Karatê, até porque a gente, nós fizemos parte dos Jogos Olímpicos 2020, e acabou sendo postergado pra 2021. Mas dentro dessas competições que a gente tem no circuito mundial, os Jogos Pan-Americanos sempre foram muito importantes, né? Essa foi a quinta edição que eu participei. Então foi a minha quinta medalha em Jogos Pan-Americanos, né? Então eu tenho um ouro, uma prata e esse foi o meu terceiro bronze. E Jogos Pan-Americanos é sempre uma emoção diferente, né? Você tá na Vila Olímpica, atletas do Brasil de outras modalidades, é outro clima, é outro ambiente, é uma competição mais limitada aí aos melhores atletas da América. Nesse evento em particular eu tive uma particularidade, dois dias antes acabei tendo um estiramento na coxa, então foi uma competição muito de superação pra mim. E um resultado, logicamente, não foi o ouro que eu tanto esperava até pra conseguir finalizar aí com chave de ouro, né? Que a gente até brincou, mas foi uma medalha muito importante aí pra carreira, né? Pra fechar esse ciclo aí, que nem você comentou, de mais de 30 anos de competições. E desde 2001, defendendo aí a seleção brasileira. Douglas, boa tarde. Pra vocês que vivem a modalidade, a gente teve Karatê em Tóquio e não vai ter Karatê em Paris. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, a apresentação do Karatê em Tóquio foi muito legal, muito bacana. Eu estive particularmente presente em 2016, quando nós tivemos a decisão do Karatê entrar como esporte adicional pra 2020. Pra Tóquio. Foi uma apresentação muito boa, é outro ambiente também. Eu tive a felicidade de fazer parte aí de um ciclo olímpico. Acabei no final ali, não conseguindo me classificar por uma vaga. Mas é outra realidade, literalmente. E o Karatê, por muitos anos, nós vivemos o Karatê fora dos Jogos Olímpicos. E, logicamente, quando entramos pra Tóquio foi uma mudança muito brusca, principalmente de investimento. Agora, realmente, não estaríamos em Paris. Mas o Karatê é uma modalidade muito forte dentro do Comitê Olímpico Brasileiro, dentro dos outros comitês olímpicos nacionais. Então, vamos continuar aí fazendo um bom trabalho, com certeza, pra quem sabe conseguir devolver o Karatê. A gente sabe que as modalidades hoje, pra Jogos Olímpicos, nenhuma quer sair. Muitas querem entrar, mas o Karatê tem uma mensagem muito boa. Acho que deixou uma mensagem muito legal, deixou um legado olímpico muito interessante. E quem sabe, mais pra frente, a gente consiga fazer com que o Karatê retorne pros Jogos Olímpicos. Enquanto isso, os Jogos Pan-Americanos acabam virando aí, praticamente, as nossas Olimpíadas. Com certeza. Você falava, né, das tuas medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Você conquistou três vezes o Mundial de Karatê, tem cinco medalhas ali nos Jogos Pan-Americanos, né? Fica faltando pra essa tua carreira muito longa e vitoriosa essa tua participação nas Olimpíadas? É algo que você pensa? Você falou que ficou por uma vaga, né, das Olimpíadas de Tóquio e fora? Exato. Exato, por uma vaga continental. Bom, antes de entrar pros Jogos Olímpicos, né, antes da modalidade de entrar pros Jogos Olímpicos, eu tinha ganho praticamente todas, eu já tinha sido, na época, antes dos Jogos Olímpicos de Arabi, campeão mundial. Eu acabei sendo campeão, acabei sendo tricampeão mundial no ano dos Jogos Olímpicos, né? Com certeza, foi uma tristeza grande. O Karatê, quando entrou pros Jogos Olímpicos, pra 2020, em Tóquio, acabou reduzindo muito as categorias, o número de participantes foi muito reduzido. Então, isso acabou que, por exemplo, eu não tive nenhuma oportunidade de disputar na minha categoria, porque foram unificados alguns pesos por conta de vagas, enfim, pra não deixar muito lotado a modalidade. Fica faltando, realmente, essa medalha olímpica, digamos assim, mas eu tenho um orgulho muito grande de todos os títulos conquistados pro Brasil, pra Floripa, pra Santa Catarina, porque foram praticamente todas as competições mais importantes do mundo. Eu consegui ter medalha de ouro, desde o Campeonato Sul-Americano, Paramericano Mundial, Jogos Sul-Americanos, Jogos Mundiais, Jogos Paramericanos. Faltou, logicamente, fica faltando essa medalha olímpica, mas tive o prazer e o privilégio de fazer parte do Circuito Olímpico, beijar ali, praticamente, Tóquio. Mas faz parte da vida do atleta, a gente tem que aprender a superar esses detalhes e trabalhar agora pra que as próximas gerações consigam alcançar mais ainda do que eu consegui. Douglas, nesse Pan de Santiago, a gente viu um contraste que foi você encerrando a carreira e ganhando um bronze, e a Brenda Padilha, que tá iniciando, também ganhando um bronze. Quem você diria pra gente ficar de olho no Karatê daqui pra frente? Bom, nós temos não só a Brenda, que também é uma grande promessa, mas a própria Bárbara, que foi campeã na categoria Menos 68 também, é uma grande promessa aí do Karatê brasileiro. A gente tem uma equipe feminina, acho que uma das melhores, talvez, que o Brasil já teve. A gente, uma semana, dez dias antes dos Jogos Pan-Americanos, nós estávamos em Budapeste, pro Campeonato Mundial, e essa equipe feminina, ela chegou nas, praticamente, beijou ali a semifinal, chegou nas quartas de final, perdeu nos últimos, na última luta ali, nos últimos detalhes, perdeu. Então, era pra nossa equipe feminina ali estar, no mínimo, com a medalha mundial. Então, isso mostra que tem muitas boas esperanças aí, principalmente das mulheres, o que é uma coisa muito bacana. Também tem um time masculino que também está bom, mas eu digo que o time feminino do Karatê do Brasil está muito forte, promete bastante, o que é algo diferente, né? A gente sabe que a modalidade, essas modalidades de luta e de artes marciais, às vezes, não são tão procuradas por mulheres, ou às vezes, tem poucas mulheres praticantes. Mas é muito legal ver que o nosso time feminino é um time que está aí muito bem disposto e com grandes chances aí de fazer muito bonito para o Karatê do Brasil nos próximos anos. Ah, que bom. Agora, conta pra gente um pouquinho, você falava, né, do time feminino, enfim, como é que está a modalidade, como é que você vê a modalidade aqui em Santa Catarina? Até porque a gente sempre costuma falar, né, aqui no Giro Total, muita gente está ouvindo, né, nessa tarde de domingo em casa, e às vezes, nas histórias que ouvem aqui, acaba se interessando pela modalidade, né, ou as crianças acabam perguntando para os pais, né, meu filho aí gostaria de começar no Karatê, quem sabe, né, tem algum projeto aqui em Florianópolis que essas crianças podem procurar, de federação, enfim, como é que você vê a iniciação, né, e a profissionalização da modalidade aqui em Floripa, já que a gente está falando daqui, Douglas? Sim, legal, não, só para ter uma noção, né, o campeonato mundial que nós tivemos há uma semana, praticamente, dez dias antes dos Jogos Panamericanos, praticamente 50, ou até mais de 50% da seleção brasileira eram atletas de Santa Catarina. Olha só! Então, isso prova que o nosso estado tem um Karatê e é uma grande potência hoje no Karatê nacional, né. Florianópolis tem, realmente tem, também tem muitos bons atletas, projetos, inclusive ali no Saco Grande tem um projeto que é apoiado pela Prefeitura e pela Fundação Municipal de Esportes, pelo secretário de Esportes, o nosso amigo Ed, que é um grande incentivador, não só do Karatê, mas de outras modalidades, então, tem esse projeto ali de iniciação esportiva dentro do Karatê, então, procurem ali no próprio, no Saco dos Limões, ali tem um ginásio municipal, que é um ginásio conhecido como Capitão Waldir Schmidt, ali tem os projetos sociais de Karatê, e é muito legal, porque independente de você, ou a criança ou o adolescente se tornar um atleta, a prática da modalidade esportiva, não só pela atividade física, mas pela disciplina, pela doutrina que a arte marcial entrega, isso ajuda muito e contribui muito na formação dessa criança, na formação do Karatê e da personalidade desse adolescente também, então, o Karatê tem essa parte esportiva, que é muito legal, que é muito importante, mas essa formação que a modalidade que a arte marcial te dá, através da sua tradição, através dos seus ensinamentos, através da sua prática, é algo que perdura para o resto da vida, hoje eu vejo a minha carreira no final, mas isso não faz com que o Karatê e com que a modalidade em mim vá morrer, então, isso vai continuar, todos os ensinamentos que eu tive, tudo que eu aprendi com a modalidade, tanto na parte esportiva, quanto na parte tradicional, foi o que formou aí a minha personalidade, o meu caráter, para continuar na vida de uma maneira reta e justa. Legal. Douglas, você é um atleta que dá palestras, seminários, com essa aposentadoria agora, existe alguma chance de você trabalhar de forma um pouco mais oficial, assim, na organização do Karatê no Brasil? Bom, essa é uma... é um dos objetivos que eu tenho, é ficar dentro da modalidade, auxiliar, não somente na parte técnica, mas também na parte de gerir, na parte de auxiliar aí, principalmente com que os atletas e com que os pais dos atletas tenham menos, tenham que fazer menos força aí para conseguir manter os seus filhos e apoiar os sonhos dos seus filhos dentro da modalidade. Tudo isso, logicamente, ainda está sendo construído, tenho tido algumas conversas, já há muitos anos que eu já ministro palestras e seminários técnicos, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, e a ideia é continuar difundindo e quem sabe usar um pouco desse tempo que eu tenho agora até de exposição pelos títulos que eu conquistei, de conseguir aí auxiliar outras pessoas, fazer com que talvez o caminho dos próximos que venham atrás seja um pouco mais, não digo fácil, mas que seja um pouco melhor apavimentado, digamos assim, para que consigam atingir os seus objetivos dentro da modalidade esportiva, não somente como atletas, mais uma vez, mas como formação de pessoas, a utilização da ferramenta esporte, não somente para transformar essa criançada e essa molecada e esses adolescentes em atletas, mas transformar também em cidadãos do bem, que é o que a gente tem e precisa muito aí nessa época, onde a gente sabe que a formação, às vezes, é um pouco mais difícil. É muito bacana, Douglas, a gente vê esse retorno, né, por parte dos atletas que tanto receberam do esporte, tanto construíram uma vida baseada no esporte, agora podendo retribuir e ainda acreditando no esporte como uma ferramenta de transformação social. A gente fala muito sobre isso por aqui, porque realmente é incrível e a gente sempre vê muitas histórias de como o esporte pode transformar a vida das pessoas, de como o esporte pode transformar a vida, especialmente de muitos jovens, né, que de repente estejam ouvindo a gente, né, e que ainda estão com os olhinhos brilhando, cheios de sonhos que possam ter muitas conquistas, né, Douglas? Exato, e esses sonhos que às vezes a criança ou o adolescente tem ali no esporte, o sonho de ser um medalhista em um campeonato estadual, seja um campeonato de clube, seja um campeonato... Só dele ter essa motivação, esse objetivo, e ele ver que para chegar e para alcançar esses objetivos ele vai ter que percorrer alguns caminhos, vai ter que ser disciplinado, vai ter que se alimentar bem, vai ter que dormir bem, vai ter que treinar, vai ter que se esforçar, vai ter que aprender a perder, vai aprender a ganhar, vai ter que aprender a se superar. Todos esses ensinamentos que o esporte te dá através da competição, acaba que você consegue automaticamente transferir isso para a sua vida, né? Então, a vida do atleta é muito limitada, existe um período ali de determinado, logicamente depende de cada esporte, mas de uma determinada idade, que após isso talvez você não esteja mais tão apto a prosseguir no alto rendimento, mas os ensinamentos que o esporte deixou, aquela resiliência que você aprendeu com o esporte, isso faz com que você possa utilizar isso para qualquer área da sua vida. E esse é o grande, acho que essa é a grande mágica do esporte, essa é a grande mágica que a competição, em especial, faz com que o atleta desperte nele, né? Através do seu treinamento diário, mas desperta isso para que ele seja uma pessoa melhor na sua vida. E acho que essa é uma grande ferramenta que nós temos na mão e a gente tem que cada vez mais apoiar, a prefeitura de Florianópolis apoia bastante isso através do secretário de esportes, então isso é algo muito importante e cada vez mais os entes públicos tenham essa visão que realmente o esporte pode e de fato transforma as vidas. Com certeza, é uma ferramenta de formação. Deixa eu aproveitar, já que a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso papo, para lembrar que na faculdade, até surpreendo o Pablo, mas eu fiz Karatê por alguns meses e eu nunca fui muito do mundo da prática do esporte, né? Sempre gostei muito de falar sobre esporte, de estudar esporte, mas confesso para vocês que nunca tive muita habilidade no futebol, não foi nem altura para o basquete. E aí foi no Karatê, existiu um projeto em paralelo na universidade e aí que eu fiz alguns meses e eu adorei, adorei bastante. Tenho hoje meu afiliado também que pratica muito. Enfim, só um momento spoiler curioso por aqui. Isso é legal porque é algo muito... A gente vê que a modalidade pode... Mesmo assim, não chegando talvez num nível de excelência na modalidade, a gente vê que pode chegar nessa... Conquistar muitas coisas e aprender muitas coisas com a modalidade. Isso é muito bacana. É isso aí. Você falava muito sobre disciplina, sobre o respeito, enfim. Eu lembro muito disso tudo, assim. Foi realmente um período muito fantástico que eu gostei bastante. É, muito bom. Cada vez mais quando se junta... Acho que essa é a fórmula correta, né? Esporte, educação, esporte, escola. Não tem como dar errado. Acho que essa é a fórmula perfeita aí para a formação dos novos e das nossas futuras gerações. É, a gente fica sempre com o desejo, né? De que possa o esporte ganhar cada vez mais espaço, né? Especialmente em projetos junto à comunidade e de todas as modalidades possíveis. Porque a gente sabe... Você falava, inclusive, das modalidades que estão nas Olimpíadas. É claro, elas chamam mais atenção. Então, tu consegue mais patrocínio, consegue mais visibilidade. E às vezes as outras... Tem até mesmo o futebol, o vôlei, enfim. As outras modalidades correm por fora. A gente vê muitos atletas tendo que fazer um investimento do próprio bolso, correndo atrás de patrocínio. É uma luta diária e bem mais difícil, né? É, essa é realmente uma... É algo que... E assim, se aprende muito com isso também, Fê. Porque isso não acontece só no esporte, né? Isso acontece em muitas outras áreas. Se a pessoa quiser... Dependendo... Até a graduação que ela quiser fazer, ou estudo, ou enfim... Tudo isso vai demandar uma... Um incentivo, logicamente, da família e dificuldades que a gente encontra, né? No meio do caminho. O esporte não é o único que passa por isso. Acho que a gente passa isso em tudo que é... Em todos os aspectos da nossa vida. Então, hoje, eu quero fazer um... Passar um concurso público, a gente sabe. A dificuldade que é... É quase... É quase a mesma dificuldade de ser um campeão pan-americano de Karatê. Você passa num bom concurso público. Você, né? Passar num vestibular hoje. Por exemplo, na UFSC. Existem cursos na UFSC que são muito concorridos. Então, eu acho que o esporte te ensina isso também. A você ter essa... Essa capacidade de ter essa resiliência e entender que precisa de apoio. Muita gente tem que ajudar. Os familiares são essenciais pra isso. Mas o esporte traz essa... Essa forma diferente de nos ensinar a ter essa resiliência pra continuar aí trilhando o nosso caminho dentro da vida. É. Inspiração. Douglas, muito obrigada, viu? Pelo papo aqui. Parabéns pela carreira construída no Karatê que sirva de exemplo pra muitos jovens e sempre à disposição aqui no Giro Total pra te receber. Obrigado, Douglas. Eu agradeço também. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço ao pessoal aí do Giro Total. Valeu. Uso. 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 Uso.